Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar Caríssimos irmãos e irmãs, segundo domingo do advento, um tema muito forte, muito presente O símbolo do caminho, do preparar o caminho, símbolo da montanha, símbolo dos vales Bem presente, tanto na primeira leitura do profeta Baruch, quanto no evangelho de hoje O evangelho de Lucas começa situando a questão política e religiosa da época Quem mandava e quem mandava e desmandava na sociedade era um poder corrompido O povo passava por uma situação difícil, principalmente os pobres Por isso que o evangelho de Lucas começa situando a sociedade, o sistema vigente Tanto político quanto religioso, para em seguida inserir a figura de João Batista Não é por acaso que João Batista entra em cena Para desmontar, para mostrar de fato o lado oposto do projeto de Deus Não aquele projeto que imperava, onde os pobres se tornavam pobres ainda mais Mas João Batista vem de fato na contramão para dizer qual o projeto autêntico que o Senhor deseja Assim nós temos o poder no início do evangelho de Lucas Que ouvimos hoje, a situação política e econômica E em seguida entra João Batista como precursor, como enviado para preparar o caminho E lógico, quem mora na roça, que ainda tem parente na roça ou quem morou na roça sabe De vez em quando você tinha que limpar o caminho da casa, de acesso a casa A casa, porque se você fosse deixando o mato crescer Ninguém mais veria a sua Ninguém conseguia mais ver a sua casa, nem você chegar nela Então, esse é o símbolo do advento Preparar, limpar bem o caminho Para que o esplendor de Deus possa se manifestar Se manifestar Caríssimos irmãos e irmãs Vivemos no mundo onde cresce assustadoramente o abismo O abismo entre pobres e ricos Entre quem mora na favela e quem mora nos lugares mais abastados Cresce Será esse de fato o projeto de Deus que este abismo continue crescendo cada vez mais? Por isso que a palavra de Deus vem nos alertar João Batista prega o batismo de conversão Portanto, não basta ser batizado Não basta ser batizado O corrupto foi batizado Aquele político que deseja dinheiro da saúde e da educação Foi batizado também Mas não cumpre de fato com o compromisso do batizado E é isso que devemos estar atentos E é isso que João Batista vem preparar Vem pregar um batismo de conversão Portanto, não basta ser batizado É preciso de fato entrar na dinâmica da conversão E conversão é esse processo Conversão é um processo contínuo, frequente Frequente Por isso que a palavra de Deus diz Olha, preparai os caminhos Preparai o caminho do Senhor Endireitai as panices As montanhas serão abaixadas Que montanha é essa? É a montanha do egoísmo Que vai crescendo assustadoramente cada dia E esta montanha crescendo Ela vai nos impedir ainda mais De ver o outro De enxergar no outro o rosto de Deus O rosto de Deus Então é preciso aplainar esta montanha do egoísmo Esta montanha da indiferença Esta montanha da intolerância Para que de fato possamos ver no outro O rosto de Deus E aplainar Portanto, aqui é converter-se É mudar de vida É dar um novo rumo ao nosso caminhar Mas a conversão é um processo pessoal É um processo pessoal Se não, vamos sempre ficar apontando O pecado do outro O pecado do outro Devemos de fato nos perguntar Quais são as arestas Que eu tenho que acertar na minha vida? Quais são as montanhas que eu tenho que endireitar na minha vida? Como, que rumo, que direção eu estou dando E devo dar a minha vida? Conversão é isso Conversão é isso É mudança É mudança de vida É mudança de atitude De atitude Portanto, aterrar Aterrar os vales e abismos existentes Entre pobres e ricos Quando? Rebaixar o orgulho da montanha do nosso egoísmo Para que a partilha aconteça Conversão Desafio do nosso batismo Do nosso batismo Este é o grande apelo do evangelho de hoje Do evangelho de hoje Todo vale será aterrado Toda montanha e colina serão rebaixadas As passagens tortuosas ficaram retas Ficaram retas Quais as passagens tortuosas da minha vida Que eu tenho que acertar Que eu tenho que acertar Que eu sou desafiado a acertar E com toda certeza Assim agindo Nós vamos ter um mundo melhor Quando o mundo será melhor? Quando de fato Nos desafiarmos Aplanar as montanhas do egoísmo Aplanar os vales da indiferença Que nos impede muitas vezes De ver no outro O rosto de Deus Sim eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fulgor Deixa a luz do céu entrar É isso que Jesus nos pede Deixe que a minha luz Penetre na sua vida Na sua vida Para que assim Você possa ser uma luz Neste mundo Marcado pelas trevas Da indiferença Da morte Da destruição Da violência Que a luz de Deus De fato Possa penetrar Na nossa vida No nosso coração E assim Prepararmos bem A chegada Do Natal do Senhor